2,5 milhões de reais. Esse é o valor dos royalties recebido pela Prefeitura de Altamira no período de janeiro até junho de 2022. O que foi feito com esse dinheiro? Esse é o questionamento da comunidade desportista do município. Por esse motivo, foi solicitado uma audiência pública, que foi presidida pela vereadora Thais Nascimento, na Câmara Municipal de Altamira, na noite desta quinta-feira. A audiência contou com a presença dos vereadores e representantes do futebol, futsal, ciclismo e natação. Durante a reunião, a vereadora apresentou detalhadamente, através de slides, os valores recebidos pela Prefeitura e especificamente os valores que deveriam ser repassados ao esporte. Cada representante falou em público as dificuldades enfrentadas pela falta de recurso e amparo pelo poder público. Valbério, representante dos veteranos, fala sobre o descaso que já é enfrentado há muito tempo. Bom, essa situação já vem se arrastando há longos anos. Não é agora. Porém, agora foi definido um valor dos royalties e que um percentual seria repassado ao esporte. Esse recurso existe, porém, esse recurso não está chegando até onde deveria, que seria as categorias, né, são variadas, né, natação, basquete, underball, vôlei, assim, não chega a lugar nenhum. Então, o que nós estamos querendo aqui? Aonde chegou esse dinheiro? Aonde está? Como está sendo investido? De que maneira o esporte vai ser beneficiado com isso? Porque necessidades são imensas. A gente vê o estádio lá estar numa situação difícil, né, já está se usando até como posto de saúde. Os campos, a gente vê, o Campo Penalto Poeirão, por exemplo, até agora o campo não está pronto, né, então são várias necessidades que se a gente for procurar, buscar fundo, vai longe. É muito tempo para se explicar. Valbério ainda expressou o seu repúdio aos vereadores que não se fizeram presentes na audiência pública. A maioria, infelizmente, não cumpriram com o seu dever cívico, né, aquele que lhe foi confiado pela sociedade, que pelo voto foram eleitos para isso e não vieram, talvez por ter receio, né, de ser cobrado de alguma coisa. Que nós viemos aqui para cobrar vereador, que vereador não tem recurso, mas cabe a ele, sim, cobrar do executivo a aplicação desse recurso. Para onde estão indo? Inúmeros problemas foram apresentados pelos representantes do esporte em Altamira. Nessa comissão, né, pró-esporte que foi organizada com alguns desportistas do município de Altamira, que estão insatisfeitos, né, com o descaso que vem acontecendo em relação ao poder municipal com o esporte, o desporto daqui do município de Altamira. É diante de tantos recursos, né, principalmente dos royalties, né, são mais de 2 milhões e meio de royalties somente nesse primeiro semestre, de janeiro a junho, e a gente observa que não tem incentivo, não tem apoio às competições, às instituições, aos times. E hoje a gente está aqui reivindicando alguns, para mais apoio, mais incentivo, para que a gente possa fazer o esporte no município de Altamira, né, porque esporte é vida, é saúde, movimenta a economia do município também, o turismo. Então, o ciclismo, ele vem crescendo bastante, né, na região, no país, está sendo bem vista, e com isso a gente utiliza as vias, né, para fazer o treinamento, até para pedalar mesmo de um ponto a outro aí, mais tranquilo, vamos dizer assim. E a dificuldade que a gente tem são justamente essas vias, né, são poucas vias, pouco sinalizadas e com bastante defasadas, né, bastante buraco, Então, às vezes a gente precisa estar desviando, entrando na mão dos veículos automotores, né, e acaba tendo esse transtorno. E muitas vezes também esses veículos adentram a área ciclística, né, então ocasionando a falta de segurança. Durante a audiência, foi deliberada a abertura de uma CPI, para fiscalizar e apurar os royalties de Belo Monte, já que 5% da compensação dos recursos hídricos, de acordo com a lei municipal, precisa ser repassado ao esporte. Hoje aqui também foi muito importante, pois tivemos deliberações, que eu tenho certeza que vão impactar a vida desses desportistas, que estão tão desassistidos pelo poder público. Nós deliberamos aqui o principal, a abertura de uma CPI, para apurar a utilização dos royalties de Belo Monte, pois nós votamos aqui nesta casa a regulamentação dos royalties de Belo Monte, já é lei no nosso município, e ficou destinado 5% do que entrar dos recursos hídricos, né, da compensação financeira dos recursos hídricos, que seria destinado para o esporte do nosso município. E segundo os desportistas, a classe, nada vem acontecendo. Então nós sugerimos aqui para os representantes, para os vereadores, para a população que estava presente, a abertura de uma CPI, para apurar o que de fato vem acontecendo. Cadê o recurso do esporte, né? Isso é mais uma vez nós fazendo o nosso trabalho aqui, enquanto representante da população. Isso é o verdadeiro trabalho do vereador, fiscalizar, fiscalizar com responsabilidade, e eu fico muito lisonjeada em ter tido esse público e também ter deliberado coisas tão importantes para o nosso município, como foi o caso dessas aberturas de CPI. Também deixei o meu repúdio aqui à ausência do prefeito, da secretária de administração e do secretário de esporte e de um representante da SEMEL. Uma audiência dessa tão importante, não ter uma representação da prefeitura para dar uma informação para essa classe, isso é algo lamentável. Eu tive que fazer uma apresentação das leis orçamentárias, eu tive que explicar para a população o que eles têm direito e aí o que é papel do executivo, acaba que o legislativo tem que fazer, porque senão a população se revolta contra nós. Então, deixo aqui meu repúdio, prefeito, secretário de administração e secretário de esporte. Tenho mais responsabilidade com a população, ninguém está aqui brincando, nós queremos ser ouvidos e respeitados.